Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é o Carlos Abi. Estou aqui para convidá-lo, convidá-la a assistirem a minha live no próximo sábado. O tema é muito importante e interessante, tanto para aquelas pessoas que já produzem o cogumelo, como também para as pessoas que querem investir nesse segmento. A live será apresentada através da internet no dia 28 de novembro de 2020, às 10 horas da manhã. E para se inscrever, para participar da live, é necessário preencher o formulário de inscrição que se encontra no site www.projetocogumelos.org. Deixo também aqui mais um convite para que vocês se inscrevam no meu novo canal, no YouTube, é o canal do Carlos Abi Consultoria. Ok? Se inscrevam lá, porque eu estou trazendo muitos vídeos, muitas informações interessantes que podem interessar a você. Ok? Então tá, pessoal, fica assim. Um abraço a todos, desejo saúde e nos vemos lá na live, no sábado que vem. Obrigado! Um abraço a todos. E aí Vamos lá.